Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Jorge Nicola fala sobre a transferência de Wendell para o Galo, portal do Atlético Wendell, meia introduzido pelo Fluminense, e atualmente no Zenit, tem se destacado no futebol russo. Sua última temporada foi a melhor da carreira com 31 jogos, 9 gols e 5 assistências. Porém, veio na reintegração do jogador houve atrasos no passado, e desta vez não foi diferente os números de Guilherme Arana, mostram que o jogador não pode ser vendido pelo Galo o empresário do jogador, tentou adiar o atraso com preocupações sobre uma situação com a Rússia Justifi. No entanto, Nicola acredita que esta, é uma prática comum com Wendell, que tende a prolongar as férias, ganhando multa caso se atrase. Felipão recebe má notícia antes da decisão do Galo na Libertadores 2023. O paparazzo rubro-negro, por exemplo, disse que o Wendell gostaria de jogar pelo Flamengo, mas diante da recente queda de outra opção para o meio-campo Flamengo, essa possibilidade parece improvável. Junte-se ao nosso grupo exclusivo de WhatsApp ou Telegram agora, ou acesse nossas comunidades. Quanto ao Palmeiras, a torcida também está incentivando o clube a contratá-lo, como apontou Jorge Nicola. No entanto, as chances de Wendell voltar ao Brasil são consideradas nulas. Comentários estão fechados.